Diante das expectativas que foram criadas, expectativas foram criadas, Clarice, em cima do Datena. Eu acho que esse quadro, Elisa e Dura, ele resume muito bem o que a gente estava comentando aqui no dia seguinte ao debate. A gente estava aqui de manhã cedinho, todo mundo comentando como tinha sido a nossa percepção do que aconteceu no debate aqui na cidade de São Paulo. E casa muito bem. A gente falou que Pablo Marçal, naturalmente, ia conseguir colher os frutos de uma exposição. Ele fez um carnaval ali, né? Disparou palavrão para todo lado, bateu em todo mundo. Era de se imaginar que ele mobilizasse uma parcela ali das redes sociais que está louca para ver sangue na eleição. Então tem, além, é claro, da sua própria base, que é, como vocês pontuaram, composta por 12 milhões de pessoas. Além disso, a gente teve a performance positiva de Ricardo Nunes, como a gente falou, esse tom tão avacalhado ali, que foi a análise que eu fiz no dia, acabou dando palco para Ricardo Nunes e também para Guilherme Boulos, em menor escala para o candidato do PSOL, mas principalmente para o prefeito, porque ele era o maior alvo dos ataques. Então as críticas contra ele, parecia tudo gritaria, né? Então acabou jogando a favor de Ricardo Nunes. Isso se refletiu nesses dados da Quest que o Durant traz para a gente. E o caso de Datena, que a gente tinha falado, ele, por mais que seja aquele showman, aquele comunicador, ele estava numa situação totalmente diferente daquela com a qual ele está acostumado. Ele pode ter sido criticado ali por ser um apresentador, mas uma coisa é você ser o âncora de um telejornal. Você está lá com toda a estrutura, seu serviço, preparada para te ajudar a entregar o seu melhor desempenho, a sua melhor performance. E de repente você está ali no fogo cruzado, com adversários, com pessoas te fazendo perguntas desconfortáveis, perguntas difíceis, tentando te fazer cair em alguma pegadinha, uma casca de banana. Datena se atrapalhou com números, né? Coisa que... Ah, você confundiu até com os dados? Não, ele confundiu alguns números. Ele estava falando ali sobre o transporte público na cidade de São Paulo, ele gaguejava, gaguejava, gaguejava. Algum adversário foi lá, tirou esse recorte dele, gaguejava e distribuiu nas redes sociais, com as mais variadas piadas, os mais variados memes acoplados àquela cena. Eu, por exemplo, caí um na minha timeline, onde ele gaguejava ali tanto, e aí a legenda que a pessoa tinha colocado era eu chegando em casa, depois da balada, explicando para a minha mulher onde que eu estava, sabe? Então, assim... Ah, eu vi isso, muito bom. É, então, assim, querendo ou não, ele acabou sendo criticado por ser um comunicador, por ter falhado na comunicação, mas vamos lembrar, ele está onde ele está, e ele é candidato a prefeito de São Paulo porque ele é um comunicador. Não foi a atuação política dele que o levou até lá, né? Então, sim, ele vai ser julgado por isso. Me parece que ali ele não sai muito bem, mas ele tem tempo de treinar, ele também está acostumado aí a... Às vezes a gente tem dias bons, às vezes dias ruins, vamos ver. Vai ser assim? Não sabemos, mas... Então, aqui na entrevista do Roda Viva, ele foi melhor do que o debate, a verdade é que você já dita, eu achei que o desempenho dele assistindo foi... Ele teve mais... Mas é também uma situação diferente de um debate. É diferente de um debate. Você não tem os seus opositores ali junto. Você está numa entrevista, por mais que você esteja cercado de jornalistas, né? É uma situação ali um pouco desconfortável, mas não é a mesma coisa. Então, vamos ver como vai se sair o Datena candidato. Eu levantei aqui aquele dia, logo depois do debate, que eu fiquei com a impressão de que ele acabou quase como um coadjuvante do Pablo Marçal. Enquanto Pablo Marçal distribuía pancada em todo mundo, o Datena ia lá e dava umas bofetadinhas no Ricardo Nunes, falou uns palavrão também ali, né? Aquela coisa, não tanto quanto o Marçal. Então, ele ficou quase como um coadjuvante. Foi essa impressão que eu tive como telespectadora. Então, me parece que outros telespectadores tiveram essa mesma impressão.